Por volta das 21 horas desta segunda-feira, houve uma grande movimentação no presídio de Linhares. Diversos presos entraram em fuga, o que já foi confirmado pela direção da casa. A polícia militar informou que três detentos ganharam as ruas. De acordo com a Secretaria de Justiça, Matheus Costa, Bruno Alves Martins e Lucas Francisco de Souza estão sendo agora procurados pela polícia militar e simplesmente aproveitaram um descuido da segurança e fugiram. Imediatamente as buscas começaram. Moradores do bairro Jardim Laguna ficaram em estado de alerta com casas fechadas, enquanto a polícia buscava informações sobre os detentos, todos de Linhares. A primeira informação foi de que oito presos tinham conseguido fugir. Oficialmente, o número ficou mesmo em três, que ainda estão sendo procurados. As buscas seguem por toda a cidade. A Corregedoria da Secretaria de Justiça, Sejus, já abriu uma sindicância para apurar a fuga. O fato será comunicado nesta terça-feira ao juiz da Vara de Execuções Penais e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, GTEP, do Ministério Público Estadual.